Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 13 de abril de 1831, primeira execução do hino brasileiro. Todo país geralmente possui um hino que o representa. Cantado ou apenas ouvido em cerimônias, sejam elas oficiais ou não, os hinos nacionais trazem em suas letras referências à história, à natureza, à cultura, aos heróis nacionais, ou seja, a elementos que buscam reforçar o sentimento de nacionalidade. Atribui-se a composição do hino nacional brasileiro a Francisco Manuel da Silva, por ocasião da abdicação de Dom Pedro I, em 1831. Em seguida, Dom Pedro partiu para Portugal a fim de defender o reinado da família, que estava sendo ameaçado por seu próprio irmão, Dom Miguel. Venceu as forças rebeldes e foi proclamado rei de Portugal com o título de Dom Pedro IV. Francisco Manuel da Silva refez então a Marcha Triunfal, que criar em 1822, para transformar a no hino da abdicação. O hino foi executado pela primeira vez em 13 de abril de 1831, data em que o núcleo da família imperial deixou o solo brasileiro para regressar a Portugal. Após a proclamação da república, em 15 de novembro de 1889, o governo provisório liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca convidou o maestro Carlos Gomes, 1836 a 1896, à época compositor brasileiro de projeção internacional, a compor o que seria o hino nacional do Brasil. A letra já estava escolhida. Seria um poema de Medeiros e Albuquerque publicado no jornal Diário do Comércio, do Rio de Janeiro, em 26 de novembro de 1889. Carlos Gomes recusou o convite, por isso fez-se um concurso para a escolha do hino nacional republicano. No dia 4 de janeiro de 1890, 29 músicos apresentaram seus hinos, entre os quais escolheram-se quatro. A escolha, realizada em 20 de janeiro de 1890, recaiu sobre o hino do maestro Leopoldo Augusto Miguez, com a letra já conhecida, de autoria de Medeiros de Albuquerque. No entanto, o presidente Marechal Deodoro da Fonseca disse que, dava preferência ao velho, referindo-se à melodia de Francisco Manuel da Silva. Por isso, o hino nacional foi criado por decreto de 20 de janeiro de 1890, o qual estabelecia que se usaria a composição de Francisco Manuel da Silva. Como a composição de Francisco Manuel da Silva não tinha letra, Joaquim Osório Duque Estrada escreveu-a especialmente, mas apenas em 1909. Portanto, o hino nacional da República continuou a usar a música composta no Império, em 1831. Além de tudo, marcou a postura pouco democrática do então presidente Marechal Deodoro. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!